Bom dia, bom dia, bom dia, Pesqueiro Varadouro, dia 10 de outubro de 2020 Iniciando a soltura de mais duas toneladas de tilápias pra vocês Seu Antônio, pescador, fazendo a marcação Olha aí, o Vander Cleisson mostrando a tilápia pra vocês Top demais O índio ajudando a fazer a soltura Olha aí, tilápia top, tilápia bonita Pesqueiro Varadouro Terça-feira foram 1.500 quilos de tilápias Na quinta-feira foi meia tonelada de piau e meia tonelada de pacu Hoje mais duas toneladas E na segunda-feira mais 1.500 quilos de tilápias Transparência total, pescador fazendo a marcação E peixe pra água, soltura simultânea nos dois lagos E soltura espalhada Tanque da batida Tanque menor Pra quem não conhece, temos dois lagos Olha lá E agora eu vou mostrar O tancão da varinha de mão Olha aí, só tilápia top Top Top, tilápia bonita Pra baixo agora Aí ó Carriola com 50, 60 quilos de peixe Aqui O tancão de varinha de mão Pode deixar Tem bastante vaga na varinha de mão Olha aí As bruta pra vocês Show de bola Aí ó Vamos que vamos E lembrando que segunda-feira Mais 1.500 quilos de tilápias pra vocês Peixe com força no varadouro E aí E aí Obrigado.